Primeiro que nada que vem do Paraguai você pode confiar, nem documentação de jogador O torcedor do Goiás não tem uma semana de paz na vida dele O torcedor do Goiás é sempre no modo rádio Quando não é discussão de rádio pra ver quem acerta o nome E quando acerta, dá tudo errado no final Danilo Santa Cruz não vai ser mais jogador do Goiás E eu fui atrás de informações pra entender o que aconteceu Vem entender o que aconteceu logo depois da vinheta Era melhor ter ficado com o YouTube, né? Seja muito bem-vindo Esmeraldino, seja muito bem-vinda Esmeraldina Esse é o canal Sintonia Esmeraldina, a sintonia entre você e o Goiás Se é a primeira vez que você está aqui neste canal Te convido a se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho para os próximos vídeos Ou para as próximas lives Começando mais esse vídeo pra falar aí dessa novela que parece que não tem fim Quando pareceu que chegou ao fim No final não deu certo Danilo Santa Cruz não vai jogar pelo Goiás E por um motivo bastante curioso, né? O jogador que teria aí um contrato assinado com o Rosário Central da Argentina O que impediria ele de jogar pelo Goiás E que causariam sanções severas ao Goiás no futuro Fui atrás de informações pra entender Logo depois que o nosso setorista do Goiás Lá do Mais Goiás O Vitor Pimenta Meu parceiro Vitor Pimenta Soltou a informação E ele perguntou assim no Twitter antes Vocês querem bomba? Então a bomba veio Então vamos lá ver a notícia que o Vitor Pimenta soltou Primeiro aqui O Vitor Pimenta já pergunta, né? Querem bomba? E o homem prometeu tudo Prometeu nada e entregou tudo Ou prometeu e entregou, né? Ele entregou uma verdadeira bomba aí Na quarta-feira dos Esmeraldinhos Então ele fala aqui, né? Que o Danilo Santa Cruz Que inclusive estava na Serrinha ontem Que é a imagem dele na Serrinha Não virá mais a ser jogador do Goiás Porque ele teria um contrato Não um pré-contrato, tá? Um contrato assinado com o Rosário Central da Argentina Antes mesmo do Goiás procurar informações aí Sobre o jogador Então esse contrato não era de conhecimento No momento do acerto aí Entre o diretor do Goiás E o meio-campista Danilo Santa Cruz Sendo assim, o jogador E outra coisa, né? O Danilo Santa Cruz Ele foi para a Grécia Depois da Grécia Ele veio para o Goiás Tentou um acerto com o time grego Depois tentou um acerto agora com o Goiás E também não se concretizou Então aí O Danilo Santa Cruz Tá rodando igual cigana aí Pra ver se consegue um time pra jogar bola Sendo que ele já tem um contrato assinado Com o Rosário Central da Argentina Por que Goiás não seguiu a frente, né? Quem não autorizou essa negociação Foi o Paulo Rogério Segundo aqui a informação do Vitor Pimenta Que o Goiás poderia sofrer uma multa De 500 mil dólares pela contratação E transfer bank E aí a punição aí Por dois, até dois anos De bloqueio nas transferências, né? O Goiás poderia ficar aí dois anos Sem poder contratar nenhum jogador Em todo o seu plantel Tanto principal Quanto no sub-20 Categoria de base Por exemplo, um jogador do sub-15 Não poderia assinar um jogador do sub-17 Não poderia assinar um contrato profissional Com o Goiás Nesse período Por exemplo Então A gente foi atrás aqui das informações Conversei com o Vitor Pimenta Conversei com a gente dentro do Goiás Pra entender toda essa situação A primeira informação que a gente teve É que o Danilo Santa Cruz Tinha contrato com o Rosário Central Desde o dia 2 de janeiro Que havia esse contrato assinado Junto ao Rosário Central Porém, esse contrato Não havia sido protocolado Junto à AFA O agente Apresentou uma documentação falsa Ao Goiás Foi um documento forjado aí Sobre a situação Condatual do atleta O Goiás ficou sabendo Dessa situação Antes mesmo De assinar o contrato E foi averiguar Essa situação Com a AFA Com o Rosário Central Então Confirmou-se que O Danilo Santa Cruz Teria esse contrato assinado Junto ao Rosário Central Não seria um pré-contrato Seria um contrato Porque o pré-contrato Ele poderia ser quebrado E o Goiás Ele poderia jogar pelo Goiás Tranquilamente Mas como é um contrato Ele não poderia Ser jogador do Goiás Esse contrato Ainda não foi protocolado Porque a forma De registro dos jogadores Funciona de maneira diferente Tanto no Paraguai Quanto na Argentina Então aqui No futebol brasileiro Por exemplo Você para ter um novo contrato Você não tem que estar Realmente livre Você tem que ter A sua rescisão publicada No BID Pelo time Seu de origem Então por exemplo Quando o jogador Sai do Goiás E vai para outro time O primeiro movimento Que sai no site do BID É a rescisão Aqui com o Goiás E lá No novo time A contratação Lá Parece que o time Que contrata É o time Que publica A rescisão Com o time anterior E isso Não havia acontecido Então Ele não tinha Um contrato Vigente Com Um contrato registrado Vigente Com o Rosário Central Mas tinha um contrato Assinado Então O que aconteceu O agente Possivelmente Tentou negociar Ele com o time grego Tentou negociar Ele com o Goiás E o Goiás Quase O Goiás esteve perto De assinar Com o Danilo Santa Cruz Para ser jogador Do Goiás Mas sabendo disso O Goiás Foi atrás Porque agora Como na entrevista Que o Paulo Rogério Dá para o André Rodrigues No domingo Ele explica Que todos os contratos Jurídicos Que envolvem A parte jurídica Ele está agindo Pessoalmente Ele está trabalhando Mais com isso Então o futebol Está ali com o Arley Com o Edmil Enquanto a parte contratual Está ali com o Conselho Fiscal E com o Paulo Rogério Para o Goiás Evitar a quantidade De multas O Goiás está pagando Muito O Goiás está pagando Muito recurso Tendo muito problema jurídico Pagando Rios de dinheiro Para jogadores Que jogaram no Goiás No passado E principalmente Jogadores estrangeiros Que aí tem valor Que recebem Moeda estrangeira Tem correção de moeda Então O Goiás Teve uma tensão Com esse contrato Agora A minha opinião Essa história Ela é recheada De porquês Por que o Goiás Não soube disso Antes da contratação Por que o Goiás Não foi atrás disso Antes E chegou até agora Até na informação Que eu fui De por ao Goiás Já tinha conhecimento Disso O Paulo Rogério Como o Victor Pimenta Informou O Paulo Rogério Assim que ele soube Ele foi atrás Da informação Para apurar Isso que aconteceu Então O departamento de futebol Trouxe o jogador Fez os exames Para ver se ele tinha Algum problema clínico Como está sendo Seguindo o protocolo Que o Goiás tem feito Com os jogadores Ele foi aprovado nos exames A parte de documentação Não foi aprovada Pelo próprio Goiás Mas o Goiás Não quis pagar o risco De ter sofrido Essas sanções futuras Então o Goiás Desfez o negócio E como o Victor Pimenta Disse Ele deve seguir A ir lá Para o Rosário Central O que precisa ser feito Agora É a diretoria Posicionar Se posicionar Perante o torcedor Porque eu falar Eu apurar O Victor Pimenta falar A gente está falando Sobre informações Que a gente consegue No dia a dia nosso Porque a gente vai Se relacionando Com pessoas dentro do Goiás Pessoas fora do Goiás Que sabem do mercado Então agora A diretoria do Goiás Precisa explicar O que aconteceu Por mais que Não tenha sido Divulgado oficialmente Mas o Goiás Gerou uma expectativa Porque por exemplo O Edmilho falou Nas rádios Semana passada Desmentindo informações Sobre o Iturbe Já praticamente Confirmando aí Que seria o Danilo Santa Cruz Nós mesmo Do Sintonia Esmeraldina Confirmamos que seria O Danilo Santa Cruz Tanto em lives Como em postagens No próprio Twitter Então já era sabido Que seria ele Estava ontem na serrinha Então a gente Precisa entender Da própria diretoria O que aconteceu Porque pegou mal Essa história Pegou muito mal Goiás Gerou uma expectativa A torcida Comprou a ideia Até Exagerada Acho que por ser gringo Coloca um jogador Numa prateleira Maior Que a dele mesmo O próprio William Aqui em live Explicou que o jogador Não era lá Essa Coca-Cola toda Não era esse jogador Que Chegaria e seria Uma unanimidade Mas a gente Preferiu esperar Para ver Então Espero que a diretoria Se explique Nessa situação Toda Perante a sua Torcida Porque o pessoal Tá bravo Meu chegado O pessoal Tá bravo E quer explicação A torcida Do Goiás Peca muito Nessa situação Nesse relacionamento Com o torcedor Não tem aí Uma proximidade Com a torcida Ela se comunica Através Das rádios Através De setoristas Através De Entrevistas Em rádio Ela não se posiciona Nas suas redes sociais Não dá esclarecimentos As notas São feitas No site O máximo Na rede social Uma nota Esclarecendo Não tem um vídeo Não tem uma Algo explicando Situações Corriqueiras Do Goiás A gente não pode Esperar muito A gente não tem Nem a relação De relacionados Que o Goiás Tem A escalação Do Goiás Que é feita No Instagram Ela é feita Em ordem numérica Então Pra mim É ainda normal Mas Eu prefiro Eu sempre Quando vou criticar Eu gosto De criticar Olhando Um cenário Todo Eu tenho Como convicção Não entrar Num detrimento Ou linchamento Com qualquer tipo De pessoa Ou instituição Por exemplo Aqui eu sou torcedor Do Goiás Não tem como Eu ir contra O próprio Goiás Então Eu não Vou falar Que foi amadorismo Vou falar Não vou procurar Um culpado Não vou Cusificar Ninguém Quero Um posicionamento Oficial Da diretoria Dando aí O que realmente Aconteceu E a real Situação Porque eu fui Atrás da informação Conversei com Gente de dentro Do Goiás Mas Não é todo mundo Que tem esse acesso Não é todo mundo Que pode falar Assim com Pessoas de dentro Do Goiás E a torcida Merece Um esclarecimento Oficial E até Apurando Sobre como É o funcionamento Dessa parte Burocrática De como funciona Isso de maneira Legal Para o Goiás Se foi Má fé Ou incompetência A gente consultando Advogados Do segmento Que tem Experiência Na área Desportiva Esses contratos Que são feitos Entre jogador E atleta Pré-contrato Ou contrato Que seja Eles são feitos De maneira Particular Ele só é público Desde o momento Que ele é publicado Então Não havia como Saber disso Antes De uma negociação Então A gente se pergunta Se não tinha como Saber Então A gente pergunta Então De praxe Isso não É público Até o momento Que se é publicado Na sua confederação Na sua federação Então Acredito Que seja mais Má fé Do empresário E jogador Do que Uma incompetência Do clube Mas é preciso Que o clube Se posicione Perante A sua torcida Mas É um erro Da diretoria do Goiás E também Um acerto Porque antes A gente Passar raiva Agora E criticar Agora Esse movimento De não negócio Com o Daíno Santa Cruz Do que lá na frente O Goiás sofrer um transfer ban E ter uma multa E o Goiás Seria criticado De toda maneira A crítica É garantida Nesse cenário Não tem como Defender isso Mas Antes Fosse Agora A gente saber disso Agora Do que tomar conhecimento Com o contato vigente Já com o Goiás E o Goiás Podendo aí Ser processado Tomar Outras sanções Piores No futuro Nessa sexta-feira Tem entrevista Do Paulo Rogério Na Band News Você pode conferir E acompanhar Provavelmente Um dos assuntos Dessa entrevista Deve ser esse Já que foi ele Que Deu essa negativa Sobre O Danilo Santa Cruz Mas vamos ver aí Os próximos capítulos Dessa novela É fato que hoje O Danilo Santa Cruz Não deve ser mais Jogador do Goiás Durante 2023 Mas deixe aqui nos comentários O que você está achando Toda essa situação Diz pra mim aí O que você está achando Qual o seu sentimento Qual a sua opinião Teve competência Com o Português Deixa eu ver aqui nos comentários Vamos debater Essa sua opinião aí Te convido também A se inscrever no canal Deixar o seu like Ativar o sininho Para as próximas lives E a gente vai acompanhando Essa situação aí No decorrer Da semana Pro final de semana Agora Pro início da semana Até que se confirma A situação Do Danilo Santa Cruz Aqui no Goiás Aqui que falou com vocês Foi Guilherme Sampaio Sampa Mito Até o próximo vídeo Ou a próxima live Saudações Esmeraldina Eu sou o Goiás de Esporte Clube 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 Eu sou o Goiás de Esporte Clube